Bom, e vamos falar de mercado. Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Como é que está a movimentação de hoje? Fabélia, nós estamos no final do mês de agosto, né? Então, os produtores estão acertando as suas contas. As empresas não estão com muito interesse em fazer comercialização. Nós estamos com um cenário que está muito tranquilo para o negócio. Somente, pontualmente, alguma coisinha que o produtor vende para pagar alguma conta e sai fora do mercado. A gente viu aí algumas, alguns especialistas dizem, ah, o milho vai cair. Está caindo ou vai estabilizar? Como é que está? Questão de preço? Isso. Fabélia, a questão de preço, ele está relativamente estável, né? Está aí na casa dos 72, 73, dependendo do momento, até uns 75 reais. E o que acontece? Agora nós estamos também já na eminência de começar a colheita dos Estados Unidos. Isso é um fator que, por si só, também dá pressão sobre os preços. No entanto, a colheita norte-americana pode ser reduzida, porque o clima lá judiou das condições das lavouras. Então, talvez, naquele momento que seria o de queda, pode estabilizar ou até elevar esses preços. Exatamente. À medida que o produtor norte-americano for entrando as lavouras e for vendo realmente os números que forem saindo dessa contabilidade, provavelmente isso deve dar um impacto no mercado e deve surgir novos níveis de preço. A gente está aí há menos de 30 dias para começar a plantia de soja. Isso já começa a dar uma perspectiva aqui, altera alguma coisa ou não chega a mexer em nada para o Brasil? Fabélia, nesse sentido, é claro que o clima começa a entrar no radar, né? Mas, assim, nós temos que acompanhar, principalmente, a colheita norte-americana. Esse é o principal fator que vai ponderar em cima dos preços. E ali, quando for final de setembro, começo de outubro, aí sim o hemisfério começa a abandonar a situação dos Estados Unidos e começa a olhar para o nosso clima, ver se realmente chegaram essas chuvas, ver se realmente vai ter condições de plantio acontecer de uma forma normal ou não. Mediante não acontecer ou acontecer, a pressão pode acontecer sobre os preços, tanto para cima quanto para baixo. Rafael, a gente estava aqui ainda conversando também e falando assim, a perspectiva dentro desse mês de setembro, a soja deve cair um pouco, o milho se estabilizar, não há essa perspectiva de queda. A soja é possível que caia? É, Fabélia, na realidade, assim, a soja norte-americana é esperada uma melhor produção. O milho, em conta partida, conforme ele sofreu e o milho não recupera na hora que ele passa aquele estágio de enchimento do grão, então é previsto que venha a menor safra norte-americana. Então, com isso, por exemplo, nesse momento, nós estamos na Bolsa de Chicago no melhor nível de preço do milho dos últimos dois meses, dos últimos 60 dias, porque a Bolsa viu que pode dar uma possível quebra lá e já colocou esses fatores no preço. Então, muito provavelmente, esses preços devem ficar destabilizados para um viés um pouco de alta e, à medida que ver-se esses números, de fato, e se realmente constatar essa quebra, aí possivelmente vem uma alta no milho, sem contar que nós podemos ainda ter a exportação a partir de agora, de setembro, acontecer forte no país brasileiro. Então, para a indústria também, fica de olho. Exatamente. Então, assim, é um momento crucial, o produtor conseguiu aguentar até agora. Então, assim, vamos colocar o produto debaixo do braço e esperar bons momentos de comercialização, principalmente para o milho. Quero te agradecer pela participação mais uma vez. Obrigado. E bons negócios. É verdade. Se Deus quiser, aí o mês de setembro promete, né? Até o 30 do 8, agora foi mais acertando conta, aqueles contratos que já estavam feitos. Inclusive, eu até passei um tempo sem vir, né? Por causa dessas mobilidades, essas coisas que tinham que se resolver. Mas, graças a Deus, estamos com perspectiva nova para o futuro. E quem quiser saber mais sobre a comercialização, pode entrar em contato com a Agroprime pelo telefone 649-9272-7968.